Ô, Frota, me diz uma coisa, o que você gostaria de fazer se você pudesse realizar? Por exemplo, você tem uma história, né? Você tá contando mais ou menos a tua história. Você tem histórias aqui fantásticas. Tem histórias aqui que, porra, de repente as pessoas falam, porra, ele fez isso, porra, e tal, abacá. E você já tentou de tudo. Eu me lembro que, porra, tu entrou no funk. Isso. Tu lançou a... Ninja do funk, a proibida do funk. A ninja do funk, porra, a proibida do funk. Tu já foi... Fiz muita coisa, claro. Fez novela pra caramba, fez filme, não sei o que. Foi DJ. É, foi DJ, porra. É, porra, tu... Presentador de esporte. Porra, lutou jiu-jitsu, porra, você, porra, fez futebol americano. Casa dos artistas. Casa dos artistas. Aquilo ali é genial. Esse cara conseguiu sair da casa dos artistas. E voltar, né? E o Silvio Santos... Não, mas a parada que todo mundo fala, existe uma lenda. De que eu pulei o muro. É, pois é. Não, é impossível pular o muro. Tu não pulei o muro da casa? Nunca pulei o muro da casa. Os caras falaram que eu pulei o muro e saí correndo pela Avenida Morumbi. Nunca foi isso. A parada foi a seguinte, meu irmão. Quando eu entrei na Casa dos Artistas, eu já tinha lido muito sobre os reality shows que estavam bombando pelo mundo. Eu fui o último a ser chamado pra entrar. Quando eu entrei, eu entrei focado na parada. Pra vocês terem uma ideia, eu assinei um contrato onde eu deixei claro o seguinte. Nem que minha mãe morresse, eu queria ser informado lá dentro. Só quando eu saísse. Porque eu ia cumprir a parada. Porque eu gostava daquele formato. E aí, quando eu entrei... Era você o Supla, né? Eu o Supla, o Marco Mastroneri, o Leandro Herdi, Matheus Carrieri, Itaiguara Nazaré. E as mulheres. Quando eu entrei lá dentro, tinha uma jogadora muito forte. Que era a Alessandra Scatena, assistente do Gugu e assistente do Silvio. E logo na primeira semana, nos primeiros dias, eu ganhei o jogo dela. Porque, pô, isso é um jogo de convivência. Esse que é o barato de jogar. Sim, sim, sim. E aí, ela ficava vendendo dentro da casa. Que, pô, o SBT é porque o SBT me deu tudo. Porque o Silvio, porque o Gugu, porque o Silvio, porque o Gugu. Não, chato, mas o SBT é muito SBTista. É um público muito cativo. Eu falei, cara, ela tá espetando o público pra vir com ela. Porque ela foi do Gugu, foi Silvio e o caramba. Sim, mas é a vida dela também. Aí eu peguei, cara, falei, puta, essa é a primeira que tem que sair. Ela não pode continuar porque ela vai crescer no jogo. E aí eu fiz uma... Estratégia. Estratégia. Aí eu montei a estratégia com o elenco pra tirar ela. E aí, pô, primeiro domingo, o Silvio... Eu falei isso pra ele. O Silvio não entendia da porra do jogo. Não sabia das regras totalmente. Pô, eu tô sentado lá no primeiro domingo. Vira o Silvio. Ó, o programa ouviu. Ele fala, frota. Quer dizer que tu quer tirar o Alessandro de Catena? Ele contou no ar. Ele mordou no ar ao vivo. Ele contou. Aí, porra, eu virei e falei assim, não, Silvio. Que era não. Aí ele falou, não? Roda o VT. Mandou rodar o VT. Só que ele mandou rodar o VT. Em vez de ele rodar o VT só pra quem tava em casa assistir, ele rodou pra quem tava em casa e pra gente lá dentro. E aí, porra, passou as cenas e eu... Meu irmão, vamos votar na Alessandro de Catena, porque vota na Escaterna, vota na Escaterna. Será ela? Bom, porra, sejou o bagulho. Meu irmão, quando acabou o VT, ela tava, eu não esqueço mais, ela tava sentada no chão e eu no sofá. Ela já tava chorando. Tipo, aí o Frota fez isso comigo, não sei o que. E eu fiquei assim, cara. Não tinha onde enfiar a cara. Aí o Silvio voltou, o Silvio falou, e aí, Frota, o que você tem a falar? Eu falei, pô, não tem nada pra falar. Fiquei puto. Falei, não tem nada pra falar, Silvio. Aí veio o resultado, ela foi eliminada. Ela foi a primeira a sair. Aí, meu irmão, a minha vida virou um inferno. Porque, porra, ficou um clima, as mulheres se levantaram contra mim e, porra, tipo, porra, ele vai querer tirar uma por uma. Aquele papo, né? Vai querer só ficar os homens. A especulação, né? Ficou aquela coisa toda. E aí, quando foi de noite, pô, isso entrou, noite adentro, eu fui deitar, porra, não conseguia dormir. Aí, levantei, cara, quando eu passei no quarto das mulheres assim, eu ouvi a Núbia junto com a Núbia. Núbia Oliver. É. Junto com a Núbia, eu falei, não, domingo a gente tira ele, então. Domingo a gente tira ele, então. Aí, eu falei, meu irmão, eu não vou ficar nessa merda aqui, ó. Pra chegar no domingo, ninguém me tirar. Vou, eu saí antes. Aí, eu fui pro confessionário. Chama aí o diretor aí, olhando pra câmera. Quem que era o diretor? O Rodrigo Carelli. O Rodrigo já era o Carelli, é. Era o Rodrigo Carelli, o Rogério e a Chica Barros. Aí, pô, chama aí. Aí, pô, eles mandam um psicólogo antes. O Carelli é da Fazenda. Eles mandam, eles mandam um psicólogo pra falar, porra, que isso, você tá muito bem. Você não deve sair, o caramba. E eu falei, meu irmão, eu quero ir embora, porra, eu não quero ficar aqui até domingo. E o cara, bom, esse processo iniciou. Às quatro horas da manhã, três, quatro horas da manhã, às onze horas eu consegui convencer os caras que eu tinha que sair. Porque eu falei assim, ó, chegou uma hora mesmo que tava pingando de suor e eu sentar dentro do convencionário. Falei, ó, se eu não sair, eu vou pegar essa porra dessa cadeira, vou quebrar esse vidro e vou sair pela produção. Eu vou embora daqui. Você não falou isso? Falei, pô. Falei, eu vou pegar a cadeira, vou quebrar o vidro, o espelho e vou sair aí. Acabou. Aí os caras, porra, chamaram o Fernando Rancoleta, que era o diretor de elenco. Aí veio o Rancoleta. Onze horas abriram a porta da casa e eu entrei na van. E tava o Fernando Rancoleta dentro da van. Dei de cara com o Rancoleta, o Rancoleta assim pra mim. Meu Deus. Você é maluco? Puta, meu. O que aconteceu? Eu falei, por quê, maluco? Porra, aí, puto, né, com a história do Silvio. E o caramba, ele falou, fronta, pô, o negócio, sucesso, 55 pontos de audiência, massacrou a Globo e o caramba, não sei o que coisa e tal. Casalizadista. É, e aí, porra, foi andando, aí deixou o Fernando Rancoleta, desceu no meio do caminho e aí, porra, de repente o motorista olhando assim pra mim, o motorista, o senhor não devia ter saído nunca desse... Porra, o programa é muito legal, não sei o que. E aí, eu me vendo aquela parada, quando eu cheguei na porta de casa, eu morava no Ibirapuera, porra, eu não acreditei, meu irmão. Tinha uns 50 jornalistas, Rede Globo, Isto É, Contigo, Amigo, tava tudo na porta. E aí, porra, e aí quando eu desci, eu parecia um popstar, eu parecia o cantor do U2, descendo e eu falei, caramba, e tinha ficado um amigo meu em casa. Quando eu entro em casa, eu fui direto pra cozinha, ele tava fechando a porta, ele não sabia. Aí ele olhou pro lado, ele me viu e falou, caralho, ele falou, tá fazendo o que aqui? Eu falei, porra, eu saí da casa. E aí, porra, eu sou louco, aí tu saiu, caramba, não, 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 não. Eu falei, não, eu vou dar uma coletiva, eu tô puto com o Silvio Santos, entendeu? Tô puto com o Silvio. O Silvio errou e o caralho entregou o meu jogo, não sei o que, bababá. Aí, porra, eu peguei, abri uma porta da casa e entrou a imprensa, sentou todo mundo na sala, malandro. E eu sentei lá pra dar a entrevista. Aí, na hora que eu vou dar, que eu vou começar a entrevista... Que fase. Não, na hora que eu vou começar a entrevista, entra a Liz, que era assistente do Fernando Rancoleta, ela entra por trás da coletiva e faz assim pra mim, ó. O Silvio, o telefone quer falar com você. Ela falou, o Silvio, só que os caras não viram. Aí, porra, eu falei, pessoal, só um minuto, por favor. Aí eu peguei o celular, fui na cozinha. Aí eu atendi o telefone, falei, alô. Aí o Silvio, frota, o que você tá fazendo? Falei, pô, tô dando coletiva, Silvio, tô puto contigo. Falei assim mesmo, tô puto contigo. Como é que você... Falei tudo pra ele. Pô, tu errou e o caramba. Ele falou, frota, fica calmo. Faz o seguinte, dá a coletiva e vem aqui no SBT às 5 da tarde. Porque o Jassa foi fazer... O Jassa depois me falou. O Silvio foi no Jassa. Ninguém teve coragem de falar pro Silvio que eu tinha abandonado a casa no momento que o Silvio foi no Jassa. E o Jassa sabia. Vazou pro Jassa, que o Jassa sabe de toda parada. O Jassa falava tudo pro Silvio. Meu irmão, aí o Jassa fazendo o cabelo do Silvio, o Jassa virou pro Silvio e falou assim, você vai acabar com o programa hoje já, né? Aí o Silvio falou, que programa? Não, é caso dos artigos. Mas por quê? Ele falou, você não tá sabendo? O frota saiu da casa. É, o Jassa falou. Foi aí que o Silvio me mandou o Fernando na rocoleta e eu tava na coletiva. Bom, aí dei a coletiva. Cinco horas e eu fui pro SBT. Cheguei lá. Pô, entra lá que o Silvio tá te esperando. Aí entrei, meu irmão. Juro por Deus. Eu não sei se o Malandro já viu essa cena. O Silvio tava de meia. Meia, chinelo. Uma samba canção e uma camiseta, meu irmão. fritando um ovo e um bife, papai. No camarim. Ele fazia bife no camarim. Porra, aí eu afirorei assim, aquela parada. Uma fumaçada no camarim. Uma fumaçada. Eu falei assim. É, ele faz bife no bife. Eu não acredito, cara. Eu sentei. Aí ele acabou de fazer o ovo, o sanduíche dele lá. Aí ele sentou, cruzou a perna e falou assim. Me conta aí, por que que você saiu? Aí eu falei pra ele, ó, eu tô puto contigo. Eu tenho que falar, eu tô puto contigo. Porque tu errou assim, assim. Tu não podia ter mostrado o VT. Lá pra dentro da casa. Porra, quer dizer, cada jogada que eu fizer, você vai chegar no domingo e vai, porra, falar. Olha, o Frota fez isso. Tu vai me fuder, caralho. Por que que eu vou ficar no programa? Eu falei assim mesmo. Ninguém sabia, ninguém sabia, né? Ele falou, você tá certo. Você quer voltar? Aí eu, porra, eu já tinha visto a parada. Aí eu falei, eu quero. Aí ele falou assim, então você vai voltar. Aí mandou chamar toda a cúpula do SBT. Aí desceu. Leão Abravanel, Alfonso Orin, desceu Paula Cavalcante. Veio toda a cúpula. E o Rodrigo Carelli veio. O Carelli já não queria que eu voltasse por causa do contrato. Por que isso? Porque a cláusula quebrou o contrato. Aí entrou todo mundo no camarim do Silvio. E aí o Silvio. Frota vai voltar hoje à noite. Às sete da noite ele entra na casa. Aí todo mundo. Mas como? Ele vai voltar? Não sei o que. Ué, vai voltar. Pela porta. Bota o microfone aí que ele vai voltar. Mas não. Aí o Carelli. Não. Mas tem um negócio do contrato. Que não sei mais o quê. Quem manda sou eu. O Frota vai voltar. É, sim mesmo. E aí, meu irmão. Aí eu falei, pô. Aí ele falou, tudo bem, Frota? Eu falei, tudo bem. Ele falou assim, então faz o seguinte. Você... Eu falei, então vou pra casa. E me encontro lá no Morumbi. Ele falou, não, não, não. Você vai daqui direto e, porra, eu vou de carro. E ele foi de carro naquele carro dele branco. E escoltando a van. E eu dentro da van. Que ele ficou com medo. Deu voltar pra casa e pirar e desistir. Então ele falou, não, não, não. Você vai daqui direto pro Morumbi. Fica aqui. Eu fiquei lá até umas cinco e pouco, seis horas. E aí quando eu saí com a van, ele veio atrás de carro. Escoltando a parada, mano. E aí quando chegou no Morumbi, que era do lado da casa dele. Ele estacionou o carro. Ele desceu. Eu entrei na casa. Ele já veio colado comigo aqui assim. Aí eu boto o microfone. Aí na hora que eu fui entrar, na hora de pisar, ele falou, pode entrar. Quando eu fui entrar, ele me segurou pelo bar e falou, a única coisa é o seguinte. Se um dos concorrentes lá dentro levantarem a mão e falarem, porra, frota saiu e vacilou e eu não aceito que ele volte, você sai. Mas se ninguém falar, você fica. Eu falei, beleza. Aí ele falou assim, aí eu falei, mas eu posso falar o que eu vi aqui fora? Aí ele falou, pode, pode falar. Eu falei, então deixa comigo. Aí eu entrei, tava o Taiguara na sala. Porra, quando eu falei, ninguém ouviu minha voz. Aí veio todo mundo. Aí eu peguei e falei, puta, é agora, meu irmão. Não posso dar mole pra ninguém falar na minha cara. Ah, saiu, não pode voltar. Eu falei, supla, meu irmão, porra, Japaguel tá fazendo um puta sucesso. Você vai pra capa da Playboy. Você vai pra capa da Sete. Você tá arrebentando. Porra, tu vai sair daqui, tu vai fazer novela e o caralho. E fui falando, eu fiquei falando uma hora. E aí ninguém, porra, ficou todo mundo do caralho olhando. Aí, porra, fiquei dentro da casa e falei, puta, eu vou embora, amor. Vou aqui. E como foi pra frente com toda essa história toda? Foi demais. Aí ele já não entregava mais a estratégia. Aí, meu irmão, tu começa a balançar. Porque o grande barato do jogo, cara, por mais que você fez a fazenda, por mais que a gente seja apaixonado um por outro, amigo, o caralho. É um jogo, meu irmão. Chega uma hora que você vai bater o pé e eu não te ouro. Não dá pra ficar, porra, os dois com a bola ali, entendeu? Então você tem que montar uma estratégia. Ainda que muitas vezes você saia, ainda que muitas vezes você saia como o filho da puta da parada, entendeu? Porra, o cara armou e o caramba. Outro dia eu fiz uma entrevista com o Matheus Carriere e fiz com o Taiguara também. E o Taiguara relembrou isso. O Taiguara falou, puta, eu saí numa jogada do Frota. Entendeu? E, porra, eu era colado com o Frota e saí numa jogada que o Frota fez. Porque, porra, alguém tinha que sair. Entendeu? E esse é o grande barato do reality show, né? Que me fascina, que... E aí E aí E aí E aí E aí E aí